Mais um acontecimento impressionante do mundo selvagem, onde um bezerro sobrevive ao ataque de uma onça-pintada. Antes de tudo, vamos buscar entender como esses dois animais chegaram a essa situação e como ela irá terminar. A onça-pintada é um animal carnívoro e está no topo da cadeia alimentar. É o maior felino das Américas e o único representante do gênero pantera no continente. As onças-pintadas geralmente vivem em densas florestas. Estão espalhadas na América do Norte, Central e Sul, possuem dentes fortes e afiados, além de uma mandíbula alongada. São exímios predadores e podem atacar praticamente tudo que seja vivo, desde pequenos animais até gado bovino, em regiões de criação da espécie, adentrando em fazendas e propriedades em busca de alimento. E dessa vez, esse bovino deu muita sorte quando uma onça decidiu não acabar com a sua vida. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma onça está atacando e tentando matar um bezerro. A onça permanece mordendo o focinho do animal para sufocá-lo até a morte, enquanto, de longe, a mãe do pequeno bezerro observa sem fazer nada. Quando, de repente, o que menos se espera acontece. Surpreendentemente, o felino solta o bezerro. A onça parecia estar muito assustada e ameaçada por alguma coisa. Ela corre para o mato deixando sua presa caída no chão. Logo depois, o bezerro se levanta, ainda sem forças, e caminha em direção à sua mãe. Esse, sem dúvidas, foi um acontecimento impressionante e raro. O que será que deixou essa onça tão assustada a ponto de desistir de uma presa, que já estava praticamente finalizada?